Agora, para vocês não errarem nunca mais, o finish e o end, prestem atenção. O finish, você vai usar ele como contrário direto do start. Então, quando você for terminar algo pela primeira vez ou terminou algo pela primeira vez, você usa o finish. E a mesma coisa vai acontecer com o end, que é o contrário direto, o oposto direto da palavrinha begin. Quando você for terminar coisas que você frequentemente termina, você usa o end. Simples, tá bom, Bia? Espero que vocês tenham curtido essa dica. Não deixe de mandar apertar o aviãozinho aqui e mandar para a galera, para a galera também aprender essa dica. E pode mandar mais perguntas que o teacher responde. Se você não quiser mandar lá na perguntinha, na caixinha, pode mandar por direct. Tá bom? Até daqui a pouco. Fouca! Ficouca! 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 Ficouca!